Barão da América, direto de Nova York Hora de a gente conversar com o Eduardo Barão, diretamente de Nova York Tem um barulhinho aí do Barão É o famoso metrô, você conhece, Coutinho? Metrô de Nova York, conhece? Eu achei que tivesse aberto o canal errado aqui, meu Barão Você sabe como é, né? A gente toma um susto Rapaz, a famosa linha E aqui Vem, ó, aviso aqui, tá ouvindo? Esse é o metrô aqui de Nova York, entendeu? Desci umas três estações antes pra atender a galera da Band News FM, Coutinho, pode falar Boa, Barão, e pega bem o sinal do metrô de Nova York, que bacana Barão não vai falar exatamente do metrô, que não é movido a petróleo, né, Barão? Mas da crise mundial de combustíveis, em especial aí dos Estados Unidos E o metrô passando, e o Barão ouvindo Diga lá, Barão, boa tarde pra você agora, oficialmente Fala, Coutinho, boa tarde pra você, pra Gabi, e todo mundo aí no Brasil Pro maquinista que passou exatamente no momento que a gente combinou aqui nos Estados Unidos A situação do petróleo é parecida com a situação aí no Brasil Afinal de contas, houve um aumento de cerca de 30% no valor do combustível Na comparação do ano passado pra esse ano E agora, o presidente Joe Biden tá anunciando que vai liberar 50 milhões de barris de petróleo Da reserva estratégica aqui nos Estados Unidos A ideia é fazer com que o preço caia para o consumidor, para o motorista Aqui nos Estados Unidos, a crítica é muito grande à gestão do presidente Joe Biden Não só por essa situação envolvendo o aumento da gasolina, mas da inflação em geral É a inflação mais alta dos últimos 30 anos aqui nos Estados Unidos Segundo a Casa Branca, esta ação tá sendo realizada em conjunto com outros países Como China, Índia, Japão, Coreia do Sul, Reino Unido Que também vão liberar as suas reservas estratégicas, Coutinho Muito bem, Barão, boa viagem pra você Bom restinho de viagem Abraço, a gente volta a se falar amanhã Grande abraço, pessoal aqui do metrô Sempre ligado na Band News FM É isso que a gente tá falando agora há pouco Valeu, até mais Valeu, valeu